Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 11 de outubro, segunda-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 11, versículos 29 ao 32. Vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia, que é a palavra de salvação para as nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Meus irmãos, estamos hoje diante de um Evangelho, onde Jesus levanta a voz a uma multidão, com uma exortação muito sutil e muito direta. Jesus é aquele que é o Filho enviado do Pai. Jesus é o sinal por excelência do amor sem medidas de Deus conosco. Jesus, a Palavra encarnada por excelência, o Verbo que se fez carne e nos comunica a vida, é aquele que abre para nós as máximas do Evangelho, todo o entendimento que sai do coração de Deus, para que possamos chegar à conversão concreta nas nossas vidas. Quando Jesus chega naquela multidão e entende que cada um buscava sinais, buscava de forma externa e de forma que não queria se comprometer com a verdade do Evangelho, Ele traz justamente uma história narrada no Antigo Testamento, onde víamos um povo sedento por um sinal que os libertasse. Onde víamos um povo sedento para ouvir a sabedoria de quem conduzia naquela época, muito a Palavra de Deus para aquilo que Deus queria comunicar no seu tempo, como era o profeta Salomão. E Jesus, naquele tempo, diante daquele povo, era a maior revelação do Pai. E mesmo assim, as pessoas estavam querendo permanecer na cegueira, querendo permanecer no coração endurecido, e só queriam tirar de Jesus subterfúgios, garantias, aquilo que lhes confirmasse desejos particulares para sim seguir aquilo que Jesus queria realmente colocar para eles. De uma forma que o coração de cada um era um coração dúbio, um coração que se apresentava diante do Senhor querendo ganhar, querendo tirar de Jesus, e não querendo perder nas máximas daquilo que o Senhor lhe chamava a viver. Ora, meus irmãos, esse Evangelho é tão atual para os nossos dias, para as nossas vidas, para mim, para você, quando nos colocarmos verdadeiramente de coração contrito diante desta Palavra que nos salva hoje. Como está a nossa vida, o nosso compromisso sincero de deixar a Palavra de Deus mudar os nossos corações. Como está o nosso desejo, a nossa dedicação, de nos dias de hoje, de diante da nossa história de salvação pessoal, nos debruçarmos e entendermos o que estamos querendo realmente tirar de Jesus. O que estamos querendo, muitas vezes, ganhar em nome do nome de Jesus, em cima do nome de Jesus, diante do nome de Jesus. Muitas vezes, quando estamos nessa vida, nessa caminhada espiritual, até mesmo aquilo que Deus nos dá pode ser isso que queremos tirar de Jesus. Deus nos dá um serviço, Deus nos dá uma oportunidade de sairmos de nós mesmos, Deus nos dá uma graça quando nos coloca no Seu caminho de um cipulado e nós queremos mais do que servir, mais do que nos doar, queremos aparecer. Queremos, por causa disso, ter vantagens. Queremos, muitas vezes, por causa disso, nos blindar. Não, eu não sou disso, porque eu estou encaminhada, porque eu sirvo, porque eu anuncio a palavra. Mas isso, sem aquilo que é a centralidade do Evangelho, o amor, o esvaziamento, o despojamento, a humildade, a mansidão de coração, de nada valeria. E foi isso que Jesus conseguiu revelar para aquela geração má e adúltera. Aquela geração que queria realmente mudar o sentido daquilo que Jesus anunciava. E como precisamos nos vigiar para que não sejamos uma outra geração assim. Para que não levemos as pessoas que anunciamos a palavra, que damos o testemunho de que somos de Cristo, um entendimento equivocado daquilo que realmente é Cristo. Possamos fazer hoje um sincero, olhar, uma sincera decisão de afastar-nos de qualquer espírito que nos coloque nesta posição de usar Jesus, de usar o Evangelho. Porque Jesus e o Evangelho nos traz o que melhor podemos ter nesta vida. A nossa salvação. A libertação de nós mesmos, não daquilo que somos, mas daquilo que o pecado deixa em nós. Toda maldade, toda corrupção interior que temos, toda inclinação a adulterarmos aquilo que é o ensinamento do Cristo, aquele que se deu inteiramente, não é sequer o que nós somos, mas é o que o pecado deixa em nós. E é somente isso que Jesus quer tirar de mim e de você. O pecado, meu irmão. É somente isto que o Evangelho quer tirar. O pecado. Aquilo que caímos, que vamos deixando no caminho, que vamos nos perdendo de nós mesmos. Deixemos o Cristo tirar e com isso nos devolver à vida. e com isso nos devolver aquilo que fomos criados para ser. Não tenhamos medo daquele que anuncia a palavra que é salvação para as nossas vidas. Não tenhamos medo daquele que deu a sua vida por nós. E por isso é maior do que todos os sinais. Por isso é maior do que todas as nossas necessidades que achamos ter. Jesus é aquele que foi até o fim por mim e por você. E por isso é o único que precisamos para ir até o fim. Façamos um propósito nesse dia de recomeçarmos com toda a radicalidade que Cristo nos pede no seguimento do Evangelho. Para assim conseguirmos testemunhar de fato que Cristo é o sinal por excelência nas nossas vidas. Porque Ele muito nos amou nos perdoou tudo e nos deu por isso a vida eterna. Que Nossa Senhora possa interceder por nós e nos levar no Seu colo materno até o fim do cumprimento da nossa vocação como Mãe e assim experimentarmos o Seu amor sem limites pela nossa salvação. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Que Deus nos abençoe Mãe de Deus Mãe de Deus